Primeira sugestão ali do Oswaldo, ele falou o hino eu navegarei. Como que eu faço pra mim descobrir exatamente qual que é o dedilhado do hino eu navegarei? Vou começar com essa sugestão. Eu vou estar utilizando a mesma ideia de antes. Eu tenho três formas de descobrir, que é contar o ritmo, que é testar o ritmo e é olhando numa partitura. Eu vou pegar essa daqui, porque esse aqui é o mais fácil de todos, que é testar os ritmos. Testando o ritmo, a gente vai descobrir primeiro através da batida, e aí depois da batida a gente vai passar pro dedilhado. Vamos descobrir se é três, quatro ou seis tempos. Então, por exemplo, ó. Eu navegarei. Vou gravar a minha voz. Vamos supor que eu não sei qual é o tempo desse hino. Então vou gravar primeiro. Eu navegarei no oceano do Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, e em Chimbi de novo. Eu navegarei. Beleza. Gravei minha voz aqui. Imagina que alguém cantando na sua igreja. O irmão vai cantar, você ainda não sabe qual que é o ritmo desse hino. Então como você vai fazer pra descobrir? Eu gravei a minha voz aqui como se fosse o irmão cantando, ó. Eu navegarei. Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou testar cada um desses ritmos aqui, ó. Dos quatro ritmos que a gente vai ter. E aí vocês vão me falar exatamente qual que é o ritmo. Vou voltar a fazer com batida, tá? Vou fazer com o ritmo de valsa rapidamente. Depois com o ritmo de quatro tempos, pop lento. Depois com o quatro tempos, pop rápido. Depois com o ritmo de Guarani, que é esse aqui, ó. Tá? E aí vocês me falam aí nos comentários qual que é o correto. Vou começar testando o ritmo de valsa três tempos, ó. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito... Beleza. Agora eu vou testar o ritmo de quatro tempos, pop lento. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito... Beleza. Agora eu vou testar o ritmo. Quatro tempos, pop rápido. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus o meu amor. E vou testar por último o ritmo de Guarani, a seis tempos. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus o meu amor. Beleza, testei os quatro ritmos. Qual é o ritmo que vocês acreditam desses quatro que é o ritmo correto? É o ritmo de três tempos, que é o ritmo de valsa. O ritmo de quatro tempos, pop lento. O ritmo de quatro tempos, pop rápido. Ou o ritmo de seis tempos, que é o ritmo de Guarani. Coloque aí nos comentários. Olha lá. A Neuza já foi a primeira a responder. É quatro tempos lento. Parabéns. A Neuza já acertou. Ela colocou ali quatro tempos lento, porque é o ritmo pop lento. Muito, muito bom. Parabéns. Está perfeito. É exatamente o que você falou. Olha lá. O Oswaldo falou que era o primeiro, que era a valsa. Não é não, tá? É o ritmo que a Neuza falou. É o pop lento. Agora eu vou mostrar para vocês, tocando o pop lento, para vocês verem que ele é o ritmo certo. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali atrarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, come, vem, recoste. Está vendo? É o ritmo pop lento mesmo. Então, agora que a gente já sabe que é o ritmo pop lento, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa observar? Se é o ritmo pop lento, muita gente falando quatro tempos, é isso aí. Se a gente sabe que é o pop lento, ele é quatro tempos. Pelo fato dele ser quatro tempos, se eu quiser tocar esse hino agora no dedilhado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nos dedilhados e eu vou olhar aqui nos dedilhados que é três tempos ou seis tempos? Não, porque o hino que eu descobri que ele é ritmo pop lento, ele é quatro tempos. Então, nenhum desses dedilhados aqui que são dedilhados de três ou seis tempos vai funcionar. Então, nenhum desses aqui vai dar certo. Está vendo? Esse aqui não vai dar certo, esse não vai dar certo e nem esse. Por quê? Esses são dedilhados de três tempos ou de seis tempos. A gente precisa de dedilhados que sejam o quê? Quatro tempos. Então, eles estão aqui. Os dedilhados de quatro tempos são todos esses. Esse, esse e esse. Todos eles vão dar certo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou pegar cada uma das opções para vocês verem. Esse primeiro dedilhado, por exemplo, que é P-I-M-A. Esse dedilhado é quatro tempos. Vai dar certinho. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Vai dar certinho. Ou, se eu quiser usar esse dedilhado também, como ele é quatro tempos, vai funcionar. Qualquer dedilhado que você souber que seja quatro tempos vai funcionar. Então, aqui ó. Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Vou dar um exemplo de outro dedilhado. Esse aqui que é um dos que eu mais gosto. Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecoste E enche-me E enche-me de novo Mais opções que a gente vai ter. Esse dedilhado aqui ó. Também é quatro tempos P e M junto com A e o I Também vai dar certo. Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor E temos ainda mais um dedilhado Uma última opção. Olha quantos dedilhados Eu posso tocar o mesmo hino. Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Tá vendo que legal? Qualquer um desses dedilhados Que faz parte dessa parte aqui ó. Quatro tempos. Esse, esse, esse dedilhado Pode ser esse aqui Ou esse aqui Todos eles vai dar certo. Vocês podem estar tocando Esse hino e eu navegarei. Porque eu descobri que o hino É quatro tempos E automaticamente Sabendo que ele é quatro tempos Eu posso aplicar qualquer um Daqueles dedilhados. Se fosse três tempos Ou seis tempos Aí eu teria que usar Algum desses dedilhados aqui ó. Que é três tempos Ou seis tempos Ou esse Ou esse Ou esse daqui. Esse vídeo É apenas um trecho Das minhas aulas Que eu faço Semanalmente. Toda segunda A sexta-feira Onde eu ensino Algum conteúdo de valor Para você. E não se esqueça De curtir Compartilhar E se inscrever No canal Para não perder Nenhuma novidade. A sexta-feira É uma novidade É uma novidade É uma novidade